na rede NGT. Canal quarenta e oito HF de São Paulo. O telespectador é prioridade. Temos o compromisso na diversidade de conteúdo. Você tem diariamente às cinco da tarde. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Programa Nery Van Silva. Que traz os melhores artistas, novos talentos e os sucessos de ontem e de hoje. Nery Van Silva. Só na NGT. CD. Muito mais que TV.